Enquanto a gente recupera da última viagem, vou fazer uns vídeos aqui, explicando o que a gente faz aqui na chácara. Enquanto aqui estamos exemplificando o vídeo do Van Contudo, conheça a casa nova do nosso motorhome. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que o Fernando mostrou lá no vídeo. Então eu vou mostrar como foi feito algumas coisas aqui. Aqui está a carretinha e aqui está a van. Quase não entrou na garagem. Então eu vou mostrar o passo a passo de como foi feita toda essa estrutura. Aqui dentro é onde a gente coloca o fogo. Aqui é um controlador de temperatura. Vai lá dentro do forno. Conforme a temperatura abaixa. Liga a ventoinha. E joga o fogo lá pra dentro. Se a temperatura estiver ideal. Deve ser uns 30 a 50 graus. A ventoinha desliga. E o fogo não vai lá pra dentro. Aí mantém a temperatura do forno. Para secar o café. O café vai dentro desse tambor aqui. E fica rodando. Enquanto está lá dentro. Quem roda ele. É aquela roda d'água que foi colocada lá atrás. Primeiro foi feita a fundação. Onde vai ser colocado o fogo pra aquecimento. A ferragem das vigas. Mais ferragens. As tábuas nas caixarias. Continuando as tábuas. Foi enchido de concreto. Aí começamos a fazer o fundo. Mais tábuas. Colocado várias tábuas. Depois foi colocado o concreto em cima. Foi completado de concreto. E começamos a colocar os tijolos. Fazendo. A estrutura do arco da frente. Começando o fundo. Cada dia fazia um pedaço. Começando o arco da frente. O arco do fundo. Já completando lá o arco do fundo. Cada dia um pedacinho. Esperava o tijolo secar. E dava o acabamento. Aí foi feito o arco da frente da mesma forma. Completado os dois arcos. Começamos a fazer a lateral. Cada dia duas, três fiadas de tijolo. Secava. Mais outro dia mais tijolo. Até chegar em cima. E fechar por completo. Aí ficou pronto o forno. O tambor lá dentro. Para secar o café. Com toda a estrutura. Lá dentro. Aí foi feito um pré-aquecimento. Para secar o forno. E fechar o café. E fechar o café. Deixa o café. E fechar o café. Obrigado.